Com bandeiras do Brasil e cartazes nas mãos, os manifestantes gritavam palavras de ordem. A manifestação começou por volta de 5h30 da tarde sob chuva intensa, mas nem isso desanimou os integrantes do movimento. Os organizadores ficaram até surpresos com a quantidade de pessoas que marcaram presença. Todo mundo viu que o Berlândia hoje caiu seu, né? E ainda assim estava todo mundo aqui, muito brasileiro indignado, que está querendo renovação na política, que não vai votar mais nesses políticos que estão aí. Acho que o principal motivo é a indignação com o nosso setor jurídico, que está tendo aí um disparate em protelar as penas de condenados em segunda instância, querendo levar para a terceira instância. E a sociedade está indignada porque não vê políticos sendo presos, os grandes empresários que participaram da rua são indo presos. Segundo dados passados pela Polícia Militar, cerca de 200 manifestantes passaram pela Avenida Rondon Pacheco na noite desta terça-feira. Eles fecharam três das quatro vias e uma delas ficou liberada para o tráfego de veículos. A manifestação aconteceu bem em frente ao prédio do Ministério Público Federal aqui na cidade. A Avenida Rondon Pacheco foi totalmente liberada por volta de oito horas da noite, sem tumultos e sem qualquer intercorrência. A Polícia Militar esteve no local para ajudar a controlar o trânsito.